Queris, olha o que o Daniel mandou pra mim. Acabaram de chegar o essencial, o de pimenta, o casal, tanto a masculina quanto a feminina. Eu acabei de receber, coloquei na pele pra falar com vocês. A feminina está aqui no meu lado esquerdo, é o direito pra vocês, né? Mas é o meu lado esquerdo e do lado direito, do lado do anel, é o masculino. O que as fragrâncias têm em relação ao Wood? O Wood está muito presente, extremamente presente, mas a picância das pimentas no feminino é muito maior do que no masculino. Pelo menos foi assim que eu entendi. Bem interessante. O de pimenta feminino tem também mais floralidade, por isso fica melhor depois de um tempo, quando você passa, porque a floralidade acaba me agradando bastante. Então, neste momento, ele está super agradável, a pimenta já baixou, porque a pimenta grita assim na saída, e eu vou passar aqui um pouquinho pra acompanhar com vocês. É super interessante pra vocês entenderem o que eu falo sobre as pimentas. Quando a gente vai sentir cítricos, eu sinto cítricos aqui fora. Quando eu sinto pimenta como especiaria, eu sinto aqui dentro, e é o que acontece pra mim, por isso eu acho bem intensa nas pimentas. A Natura classificou o essencial Wood pimenta feminino como um amadeirado intenso, super intenso, gente. Vai durar eternidades na pele. Tem esse lado fresco de saída, tem íris, jasmin, as pimentas são misturadas. Não só a pimenta rosa, a pimenta preta, mas a pimenta piper da Mata Atlântica. O que eu acho super legal, que a Natura sempre faz isso, de colocar um ingrediente. cliente da biodiversidade brasileira. E aqui tá bem, bem intensa na saída, mas dura pouco, porque senão o nariz da gente também não aguenta, né? O Wood tá ultra intenso, super intenso aqui, mas eu achei ele ainda mais intenso no masculino. Bom, gente, era de se esperar que uma fragrância com esse nome, Wood pimenta, fosse provocante. Provocante, e sem dúvida ela é ousada, provocante, bem amadeirada. Eu não a considero nem amadeirado floral, porque o floral é bem sutil aqui. Ele é melhor pra mim, porque eu gosto de florais. Vai aparecer um pouquinho mais pra frente, mas ele demora um pouco pra aparecer. O Wood masculino, Wood pimenta masculino, é ainda mais intenso no Wood, eu achei. A parte de saída, como eu tava mostrando pra vocês, tá super Wood na minha mão, nesse momento. Já faz uma hora, mais ou menos, que eu coloquei. Definitivamente, o nicho chegou e se estabeleceu no mainstream, pelo menos em fragrâncias como as de essencial na natura. Se vocês precisavam de intensidade, agora não tem o que reclamar, gente. O Wood é uma madeira riquíssima, cara, uma madeira sofisticada no Oriente Médio. Aqui ela tem sido trabalhada de formas diferentes, começou com a natura em essencial Wood e agora tá sendo trazida de formas diferenciadas. Eu queria muito um Wood com rosas alegres. Quem sabe a natura traz, né? Esses dois essencial estão extremamente voltados para o nicho. É pra quem gosta de intensidade, pra quem gosta de perfumes um pouco mais escuros. Eles estão escuros, sim. O Wood deixa as fragrâncias escuras. Essa nota de Wood é muito comum no Oriente Médio, na região do Golfo, mais propriamente. E aqui ele tá sendo trabalhado de formas diferenciadas. Eu gostei demais do Wood Vanilla, para o meu gosto, mas o Wood Pimenta tá atrevido, tá sofisticado. Sabe uma fragrância pra você usar à noite? Gente, não precisa buscar lá fora. Juro pra vocês. Essas fragrâncias estão com uma qualidade. É encantador de ver. A fragrância masculina, adicionalmente, ainda tem vetiver e patchouli. Por isso, suas madeiras, imagine só, Wood, vetiver, patchouli, deixa tudo ainda mais intenso. Também tem a pimenta piper, que é a original da Mata Atlântica, ingrediente da biodiversidade brasileira, que a Verônica sempre adiciona quando precisa de uma especiaria. Ou é essa, ou uma canela, né? Não tem canela aqui, pelo menos eu não senti. Muito encantadoras as fragrâncias. As duas têm Wood bastante intenso. Pra quem sentiu mais Vanilla no outro... Bom, eu senti Wood em todas elas. Aqui o Wood tá bastante intenso e a pimenta também. Sendo que no feminino, as pimentas, pra mim, foram muito mais explosivas de saída do que no masculino. Mas em ambas, essas fragrâncias estão muito, muito bem trabalhadas. Eu sei que foram trabalhadas em cocriação. A Verônica trabalha em cocriação com as casas de perfumaria e, neste caso, foi com a Givodan. Assim como foi o Wood Vanilla também. Os Wood Pimenta, ambos com a Givodan. Ficaram magníficos, ficaram fragrâncias no estilo nicho. Estas não são fragrâncias pro dia a dia, gente. Então, aprendam um pouco isso. Não são fragrâncias pra você usar pra ir trabalhar, usar pra levar filho na escola. Agora tá voltando, né? Não são pra isso. É claro que quando a gente gosta, a gente usa em qualquer momento. Mas, de fato, essas são fragrâncias especiais pra você guardar. Não tem problema, porque elas não são muito cítricas de saída. As pimentas também não se desgastam como cítricos. São fragrâncias pra ocasiões especiais. E são fragrâncias muito, muito chiques. Combinam, sim, você usando a sua, seu marido usando a dele. Ai, que delícia! Ou seus companheiros, né? Vai ser uma delícia ter as duas. Uma delícia ter as duas intensas, amadeiradas. Aliás, gente, madeira tá muito em moda para fragrâncias femininas também. Os florais nunca vão cair de moda. Mas a madeira entrou pra ficar. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti